A medida foi tomada entre o governo do estado e a companhia de saneamento do Paraná O adiamento da cobrança de contas de água e esgoto para os clientes cadastrados na tarifa social é pelo período de 90 dias Teve o adiamento da cobrança da fatura do pessoal de baixa renda, que é a tarifa social da Sanepar A partir do dia 17 de março começou a contar os 90 dias, que é do adiamento Porém, a fatura está sendo emitida normalmente Então, o cliente pode pagar essa fatura normalmente Se ele não tiver condições de pagar, ele pode adiar esse pagamento Após os 90 dias, começa a vigorar de novo o pagamento normal Mais de 180 mil famílias estão cadastradas no sistema de tarifa social no estado O valor do imposto para água e esgoto é de R$ 15,56 por mês para quem consome até 5 metros cúbicos Quem está nesse grupo do adiamento é só a população da tarifa social Esses é o que foi, com o governo do estado, junto com a Sanepar Fizeram que só esse pessoal que entra, que é a tarifa social O resto da população tem o pagamento normal O gerente regional explica como ficam os três tipos de corte neste período de adiamento Nós temos o corte no ramal, o corte no obturador e o corte com fita O corte com fita é aquele aviso de 30 dias de vencimento Que chega lá a Sanepar e faz o corte, passa uma fita no registro Porém, neste momento da pandemia, nós estamos só passando a fita com o registro aberto Não está havendo o corte Foi suspenso também o corte por 90 dias O quadro todo de funcionários está tomando os devidos cuidados no trabalho Para evitar problemas com a Covid-19 Quase todos os funcionários administrativos estão trabalhando em home office Alguns só que ainda continuam trabalhando aqui Que é necessário estarem presentes Na rua é tomado todas as medidas É utilizado máscara, é utilizado luva Álcool em gel também é utilizado Então todas as precauções são tomadas E os nossos terceiros também têm todas as precauções tomadas nesse sentido E aí Vamos lá.